As imagens enviadas por nosso telespectador Volmir Long mostram o momento em que o incêndio destruiu a pequena igreja na rua Ivar no bairro Santo Antônio, em Pato Branco. O corpo de bombeiros da Zona Sul foi acionado por vizinhos que acordaram com o barulho do fogo. Na manhã desta quarta-feira, nossa equipe registrou o estrago no local. Nós estamos aqui no interior da pequena residência que funcionava como uma igreja aqui na Zona Sul de Pato Branco. Infelizmente, o prejuízo foi total. Não sobrou nada. Apenas cinzas e carvão ficaram no lugar. A vizinha da casa, ao lado, dona Celiane Rezene, foi a primeira a acordar. O susto foi enorme. A gente estava dormindo, daí a gente acordou com o senhor chamando nós. Eu falei para o meu marido, para ele acordar, que o vizinho estava chamando. E daí, quando o meu marido acordou, ele viu que estava pegando fogo. Ele pegou e saiu para fora, correndo, catou a mangueira, ligou a mangueira, saiu aqui na frente com a mangueira. Quando ele veio, ele e os nossos vizinhos ali de cima, aqui do lado, foram pegar e ir para tentar apagar o fogo. Daí já começou a estourar os vidros e começou a levantar a lavareda para cima. Por sorte, como relatou, dona Celiane não havia ninguém na casa. Prejuízos materiais de grande monta com a destruição total do imóvel e mobília.